Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje é isso mesmo que vocês viram. Primeiro que eu ia escutar, olha! Os cânticos dos passarinhos. Também quero aparecer no vídeo, viu pessoal? Pessoal, vou mostrar para vocês. Vocês sabem que eu fiz o vídeo mostrando para que serve cada cor de detergente. E você sabe que esse neutro aqui é para lavar roupa? E você sabe que o de coco também é para lavar roupa? Além de lavar louça, você pode lavar roupas com eles. Sabia disso? E hoje, tá pessoal? Esse aqui é desengordurante, tá? Esse aqui também, ele não resseca as mãos. É maravilhoso. Os dois vocês podem comprar. Não tenho dinheiro para comprar sabão em pó. Tá muito caro. O que você faz? Compra um detergente. Gente, que vai limpar super bem. Às vezes você só tem roupa escura para lavar. Ou roupa branca. Não tem problema, gente. Então hoje eu vou te mostrar para vocês. Hoje a gente vai lavar roupa escura. Vou colocar tudo aqui na máquina. A gente só vai usar detergente. Então vem comigo que aqui tem vídeo todo dia. E eu vou colocar no final desse vídeo para você ver, comparar as cores e para que serve cada cor de detergente. Tá bom? Então vem comigo e já se inscreve aí para você não perder nenhum vídeo. Então pessoal, vou separando aqui as roupas mais escuras, tá pessoal? É isso aí mesmo. Dei, vou separar tudo aqui. E vou colocar tudo aqui na máquina e vou mostrando para vocês. Tá bom pessoal? Aí no final do vídeo eu vou mostrar a que tiver mais suja. Ai, caiu a câmera. Meu Deus do céu. Essa câmera não para aqui, tá? Pessoal, vou mostrar para vocês aqui, ó. Porque às vezes falam, ah, mas é roupa colorida. Daí dá para lavar mesmo. Mas ó, vou mostrar. Esse short está bem sujinho. Essa camiseta aqui, ó. Meu marido é de trabalho, ó. Então ela tem várias partes, ó. Suja, tá vendo? Sujeira. Ó, sujeira. Tá vendo, né pessoal? Então a gente vai colocar aqui também. Essa camisetinha do meu filho, ó. Tá suja. Então a gente vai colocar aqui. Agora aqui, ó. Eu vou usar nessas roupas. Esse daqui. Eu vou usar esse. Mas você pode usar também esse. Era bom usar até um pouquinho. Um pouco de cada. Eu vou usar um pouco de cada. Mas se você não quiser, usa qualquer um dos dois. Que os dois vai valer super a pena, tá pessoal? Então nós vamos abrir aqui. E vamos colocar na parte ali. Aqui, ó. Onde é sabão líquido, tá? Ó, vamos colocar um tanto. Que ele é desengordurante. Tá? Agora a gente coloca o de coco também um pouquinho. Nível. Deu bem no nível, tá vendo? Agora a gente vai colocar o amaciante. E eu vou colocar amaciante. Se você não quiser colocar, não precisa. Pode colocar vinagre de álcool. Se você não tiver amaciante. Porque também vai ficar super top as suas roupas. Olha só, gente. É só isso. E agora a gente vai colocar a bater. Olha o tanto de roupa que eu coloquei. Estou colocando a mão dentro da máquina. Lembrando que toda vez eu falo pra vocês no vídeo. Porque eu não coloco a mão sem estar desligado na tomada. Porque eu sou medrosa e eu já levei um choque nessa máquina. Que vocês não estão me entendendo. Quase morri. Só porque Deus não tinha chegado a minha hora ainda não, tá, pessoal? Por isso que Deus me livrou. Porque eu cheguei... Chegou a doer o choque que eu levei. Então, tem que tomar cuidado. Não coloque a mão dentro da lavadora se estiver ligado na tomada, tá? Ó. Olha só, pessoal. Tá bem sujo, tá? Então, essa daqui, ó. Vou mostrar todas assim por cima pra vocês no final do vídeo. Mas, principal, vou mostrar essa aqui do Capitão América. Se eu sei falar o nome, é a Capitão América do meu filho. É a preferida dele, tá, pessoal? Então, daí a gente vai ver ela pra ver se ela limpou. Então, olha aí só. Não tá cheiona. Tá bem no nível bom. E agora a gente vai ligar a lavadora. Então, pessoal. Esse você pode usar mesmo, sem medo, sem dó. Ó, sabão de coco. É detergente, né? De coco, ó. É um toque suave. Suave, não resseca as mãos. E ele é poderoso pra lavar roupa. Ó, o tantinho que eu usei, o tantinho que eu usei do outro. E esse aqui é alto, poder em desengordurante. É... Pode usar tranquilamente eles pra lavar roupa, tá? Que é maravilhoso mesmo. Então, vamos lá ligar a lavadora aqui. Liguei ela. Vamos iniciar. Ela vai... Dar uma mexida assim. Ela já vai começar a encher. Tá, pessoal? Aí eu volto aqui com vocês. Ó, a poeira. Ó, a poeira. Tem muita terra e muita poeira. Eu limpo, limpo, limpo. Ela anda cheia de poeira. Vem um ventinho e já enche de poeira. Ó lá, tá enchendo, tá, pessoal? Então, vamos deixar encher. Depois eu volto e mostro quando o formato estiver batendo. Se tá dando espuma, tá? Pra vocês verem. Mas quando tá descendo, ó. Você já desce com um pouco de espuma. Eu vou passar mais um paninho aqui nesse vidro. Pra gente poder ver bem, né? Senão eu não vou conseguir nem mostrar. Eu vou limpar aqui e vou mostrar pra vocês. Só um pouquinho. Olha lá, pessoal. Já caindo a água e já fazendo espuma, né? Então, só pra vocês terem noção. Se você quiser colocar um pouquinho a mais de detergente do que a quantidade que mede ali, coloca num copo, tá? Você pode colocar num copo. E na hora que ela encher, você joga por cima da água, tá, pessoal? Porque às vezes você quer colocar um pouco a mais de roupa, então você coloca mais detergente. Aí você coloca depois, sabe? Pode colocar um copo bem cheio, né? De detergente pra lavar bastante roupa. Mas aqui eu já vou lavar bastante roupa. E já vai ficar bem limpinho. Vocês vão ver só. Muito bom. E você vai economizar muito. Esse sabão pode estar bem caro, né? Mas nessas horas de emergência, ó. Vocês vão ver como limpa muito bem, tá? Então acompanha aí o vídeo. Na hora que estiver batendo, eu volto pra mostrar pra vocês. Olha ali, pessoal. Já tá batendo, ó. Ele deu... Agora que parou a água, ó. Tava batendo um pouquinho pra mexer. Agora vai começar a bater mesmo, ó. Como agora encheu bastante de água, diminuiu bastante a espuma, tá? Mas eu acredito... Eu sempre... Todo mundo gosta de ter bastante espuma, né? Ele tá tendo bem pouquinho, ó. Conforme vai batendo. Eu acho que até no final aí vai criar um pouco mais de espuma. Mas o que não... O que limpa mesmo não é espuma, né, pessoal? E eu acredito que essa roupa vai ficar limpinha. Então você acompanha o vídeo aí até o final pra você ver comigo, tá, pessoal? Você vai estar economizando muito assim. Olha aí, ó. Então acompanha aí que eu volto com a roupa tudo no aral pra você ver o resultado de tudo isso. Se vale ou não a pena. Olha aí, pessoal. Já anoiteceu aqui. Tá ficando de noite já, né? E olha aí. Olha a camisetinha que eu falei pra vocês que eu ia mostrar. Limpou super bem, tá, pessoal? Olha o tanto de roupa. É que eu tive que esperar as outras roupas secarem. Eu só tenho o varal aqui na área pra poder estender mais roupas, tá? Mas olha só. Tá tudo aqui no varal. E limpou super bem, pessoal. Pode lavar aí com detergente que vocês vão amar. E ainda assim, gente, mantém as cores bem vivas, tá? E você economiza um monte. Então até o próximo vídeo. Tchau. Deus abençoe a vida de todos. Tchau. 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 Obrigado.